Meu Amor Tão Bom Deixa eu brincar De te beijar assim Deixa eu te falar O que eu não posso mais negar Você sabe o meu coração Agora é seu E o seu é meu Trocaram de lugar Meu amor, vem cá Traz o teu carinho Meu vulcãozinho Já tá tudo bem Foi só o medo de ficar sozinho Mas já se foi Deixa eu brincar De te beijar assim Deixa eu te falar O que eu não posso mais negar Você sabe o meu coração Agora é seu E o seu é meu Trocaram de lugar O que eu não posso mais negar De te beijar assim Deixa eu te falar O que eu não posso mais negar Você sabe o meu coração Agora é seu E o seu é meu Trocaram de lugar O que eu não posso mais negar Você sabe o que eu não posso mais negar